Bem-vindos ao nosso canal! No vídeo de hoje, abordaremos um assunto de extrema importância para a saúde. Os sinais que uma pessoa pode ter diabetes e não sabe. A diabetes é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, muitas vezes, os sintomas iniciais podem passar despercebidos ou serem confundidos com outras condições. Portanto, é crucial estar atento aos sinais que nosso corpo pode estar nos enviando. Lembrando sempre que apenas um profissional médico qualificado pode diagnosticar adequadamente a diabetes. Vamos apresentar 7 sinais comuns que podem indicar a presença de diabetes em uma pessoa. Esses sinais são importantes para que você possa estar ciente dos possíveis sintomas e buscar orientação médica quando necessário. Vale ressaltar que cada pessoa pode apresentar sintomas diferentes ou até mesmo não apresentar sintomas óbvios. Portanto, é fundamental ficar atento ao seu próprio corpo e procurar aconselhamento médico se você estiver preocupado com sua saúde ou suspeitar de diabetes. Então, sem mais delongas, vamos conhecer os 7 sinais que podem indicar a presença de diabetes. Lembrando sempre que a informação é fundamental para a prevenção e o cuidado com a saúde. Primeiro sinal, sede excessiva. Sentir sede intensa e constante, mesmo depois de beber bastante água, pode ser um sintoma de diabetes. Isso ocorre porque o corpo tenta eliminar o excesso de glicose pela urina, o que pode levar à desidratação. Segundo sinal, urinar com frequência. A necessidade frequente de urinar, especialmente durante a noite, poliúria, pode ser um sintoma de diabetes. Isso ocorre quando o açúcar no sangue está alto, fazendo com que os rins trabalhem mais para filtrar e excretar o excesso de glicose. Terceiro sinal, fome constante. Sentir fome excessiva, mesmo após uma refeição adequada, pode ser um sinal de diabetes. A incapacidade das células de absorver adequadamente a glicose pode levar a uma sensação persistente de fome. Quarto sinal, perda de peso inexplicada. Perder peso sem fazer dieta ou praticar exercícios pode ser um sinal de diabetes. Isso ocorre porque o corpo não está metabolizando corretamente a glicose e começa a quebrar as reservas de gordura e músculos para obter energia. Quinto sinal, fadiga. Sentir-se constantemente cansado, mesmo após um bom descanso, pode ser um sintoma de diabetes. A falta de glicose nas células impede que o corpo obtenha energia suficiente, resultando em fadiga e fraqueza. Sexto sinal, visão embaçada. A flutuação dos níveis de açúcar no sangue pode afetar temporariamente a capacidade de foco dos olhos, resultando em visão embaçada. Esse sintoma geralmente melhora após o controle dos níveis de glicose. Sétimo sinal, cicatrização lenta de feridas. Feridas que demoram a cicatrizar ou infecções frequentes podem ser um sinal de diabetes. Níveis elevados de glicose no sangue podem prejudicar a circulação e o sistema imunológico, dificultando a cicatrização. É importante lembrar que esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa. E algumas pessoas com diabetes podem não apresentar sintomas óbvios. Portanto, é fundamental procurar aconselhamento médico se você estiver preocupado com sua saúde. ou suspeitar de diabetes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. E aí E aí E aí